Fala galerinha do canal, estou fazendo esse vídeo aqui para explicar um pouco sobre os acessórios somente para quem está começando agora no jogo e algumas pessoas que podem ter dúvidas aí da forma de obter material, fazer fusão das peças, enfim, vou explicar para vocês aqui como é que funciona isso. Esse acessório pode ser fabricado aqui no Arsenal, você pode clicar aqui diretamente em fabricar ou clicar nessa opção acessórios aqui, mas vamos lá, vou clicar aqui em fabricar, ele vai abrir essa tela, dentro dessa tela aqui na parte de cima, do lado de equipamentos, tem acessórios e que você vai escolher o acessório de acordo com a tropa que você utiliza, eu vou clicar aqui em zumbis, por exemplo, essa garra fiada, que é o primeiro aqui, se eu quisesse fabricar ela, eu teria que ter esse material básico, que é o verde, mais um desenho correspondente, né, vou fabricar laranja, tem que ser laranja, se fosse dourado, deveria ser dourado, entendeu, e assim vai, né, se eu tivesse aqui roxo, por exemplo, seria roxo, mas aí tenho aqui esse laranja, né, eu vou clicar aqui em diamante mesmo, pra vocês verem, né, então aí, por exemplo, fabriquei essa peça, tá aí, mas se, por exemplo, eu quisesse fabricar essa peça aqui, roxa, por exemplo, eu teria que ter desenho roxo, o que eu poderia fazer aqui, aqui é fundir todos, você pode fazer isso também, ó, fundir todos, do azul virou roxo, tá vendo, e na hora aqui de fabricar você é só selecionar, ele ficaria roxo, por exemplo, lá, fabriquei roxo, só que aí tem uma outra forma também de fabricar isso, aqui em acessórios, você tem aqui, por exemplo, veículo, arqueiro, zumbi, tá vendo, guerreiro, eu vou ficar aqui na parte de zumbis aqui, né, por exemplo, se eu quisesse fabricar uma peça laranja, eu tenho aqui roxa, por exemplo, não é o caso, mas eu clicaria aqui em forjar, aqui eu deveria ter, ó, três peças dessa aqui, ó, roxa, se eu tivesse três peças roxas, eu conseguiria fazer aqui a fusão, então eu vou mostrar um vídeo que eu gravei, né, antes de fazer nessa fusão aqui, e essa fusão, ela, ela também funciona para todas as outras peças, por exemplo, se eu quisesse fundir essa peça aqui laranja em dourado, é o mesmo processo, eu teria que ter três peças dessa aqui, três desenhos, né, é laranja, mais esse material aqui de liga térmica aqui azul, e faria aqui a fusão, e essa peça viraria dourada, agora, eu tendo a peça aqui dourada, se eu quisesse transformar ela em vermelha, é o mesmo processo, é, eu precisaria de três desenhos dourados, desse sangue ácido aqui, por exemplo, mas essa, essa super liga aqui, você observa que ela já é roxa, então assim, eu queria ter três desenhos dourados, mais essa liga roxa, fazer a fusão para ter essa peça aí vermelha, né, mostrando aqui para vocês aqui, ó, essa roxa laranja precisa da azul, liga térmica aqui azul, esse laranja precisa da azul também, só que aí, no caso de dourado aí para cima, né, para transformar em vermelha, eu preciso dessa liga térmica aqui, roxa. Então assim, é, tirando essa parte aqui de fabricar, de fazer a fusão, aqui embaixo, em cada, em cada tropa aí equipada com uma quantidade de acessórios, você vai ter aí atributos, né, por exemplo, se eu tiver duas peças, pode ser roxa, pode ser, é, laranja, dourada, enfim, aqui vai mudar a cor aqui embaixo, como eu tenho aqui a sequência se é tudo laranja, então tá tudo laranja aqui embaixo também, por exemplo, ó, veneno 1, com dois equipamentos aqui, é, laranja, eu tenho aqui 12% de ataque, com quatro equipamentos laranja, eu tenho aqui dano de 14%, de 12%, né, mas esse dano, ele é específico para a tropa, ele não é um dano que vai aumentar lá no relatório, entendeu, ele vai aumentar aqui para essa tropa aqui 12%, e aqui equipado com, com seis equipamentos dourados, eu teria essa, essa opção aqui também, ó, que ele lançaria veneno aqui na primeira rodada, e isso aí é para cada tipo de tropa, beleza? Tirando essa, essa parte aqui, ó, que é a parte de fabricar, a parte de fazer a fusão, você consegue os materiais para fazer esse processo todo aqui no centro de comando, clicando aqui em desenhos acessórios, você vai escolher aí o tipo de tropa que você usa, eu vou clicar aqui em zumbi, e aqui você tem essa opção aqui grátis, né, você clica aqui, todo dia ele te dá, o jogo te dá a opção aí três vezes para você jogar grátis, porém tem essa parte aqui avançada, e você consegue também esse, essas ligas, né, atacando aqui os vagabundos, tá vendo aqui, ó, a liga térmica, e você vai ter a chance de atacar ele dez vezes, para derrubar, né, então são, são dez ataques, não sei se são dez ataques em um, e dez ataques no outro, sei que você consegue derrubar aí dois, dois por dia, né, no final você colhe aí os materiais para fazer lá a fabricação, e, e outra, esse, esses atributos das tropas vão aparecer no relatório, por exemplo, eu fiz esse ataque, até postei recentemente aí no, no canal, porém você, você vai observar aqui, ó, por exemplo, esse gorila, tá com veneno um, eu tenho um aqui, né, esse aqui, já tem o veneno um e o veneno dois, se eu tivesse seis peças douradas, apareceria aqui, mais uma sequência aqui no relatório, né, então assim, esse gorila tá com veneno um, porém, já, depois, né, desse relatório, eu já fiz a fusão lá dos equipamentos, e, e consegui, né, completar quase tudo, falta, acho que uma, deixa eu dar uma olhada aqui, acho que já completei, achei todas, isso, já apareceria o veneno dois, entendeu, então, é importante, né, você matar os vagabundos, conseguir aí o material gratuito, de acordo com a tropa aí que você usa, e fazer aí a fusão deles, ou fabricar, né, de acordo com a tropa que você tem, mas é importante, gente, na hora que for escolher aqui, escolhe a tropa certa, porque se você clicar, por exemplo, em atirador, todo desenho que vier, vai ser pra atirador, se você usa zumbis, por exemplo, igual no meu caso, não vai servir pra nada, e esse aqui é um exemplo de fusão que eu fiz, que eu tinha gravado antes, você tem que forjar, tem três desenhos laranja, e uma peça aí dourada, né, então fazendo isso aí, você vai conseguir aí fabricar suas peças, você também consegue os materiais, que eu falei no início, matando os vagabundos, 89 liga térmica aí, ó, depois de ter atacado os dois, e atacando lá o boss da aliança, você também, de acordo com a sua classificação, você também ganha o voo, beleza? Então essa aí é a dica de hoje aí, beleza, galera? Tchau, tchau!